Como que seria uma sessão de estudo ideal? Qual a duração de tempo? O que ele faz nessa sessão de estudo? Ele faz mapa mental? Ele resume? Ele tira foto? Como que é a sua sessão entre aspas, que não existe, mas mais perfeita possível? Então, isso vai variar também de acordo com a pessoa, né? Mas vamos pensar numa situação hipotética a questão da aula, ela é muito presente para os alunos, né? Muitas vezes eles nem estudaram aquele conteúdo. Então, vamos falar, se ele assistiu uma aula, aí vale muito a pena fazer o recall que é exatamente essa retomada, dura de um a três minutos. Recuperação ativa, né? Uma recuperação ativa. Se ele tem muita dificuldade naquele conteúdo, tem uma técnica que eu gosto também, que é o mapeamento. Que é ele pegar a apostila e olhar ali um minuto antes da aula título, subtítulo, questões resolvidas. Isso ajuda muito na questão do foco. Então, o nosso cérebro ele é muito... ele é... gosta muito do que é familiar. Se eu vou numa festa e tem 80 pessoas, eu conheço uma eu passo o olho assim e fixo naquela uma que eu conheço, né? Então, quando eu olho aqui tem adjunto adnomial tem um vocativo, tem um aposto nossa, aposto, o que era aquilo mesmo, né? Ele vai deixando meio disponível, né? Esse conteúdo, parece. Isso, aí tem a curiosidade e aí eu chego na aula, eu consigo, quando o professor fala daquilo, eu consigo focar mais eu consigo trazer isso, eu sei que isso é importante e isso me ajuda naquela habilidade que é muito difícil, que é priorizar. Então, eu sei que essas coisas são importantes porque elas estão aqui em evidência. Então, beleza, eu fiz um mapeamento não acho que tem que fazer de tudo mas aquela matéria que eu não estou avançando que eu estou estudando e não está avançando que eu tenho dificuldade de emprestar atenção na aula poxa, eu não vou continuar fazendo do mesmo jeito. Então, eu fiz um mapeamento, assisti a aula aula online não é para ficar parando a cada um minuto e anotando tudo, né? Então, às vezes a aula é 30 minutos e a pessoa gasta uma hora e meia. Tem gente que fala isso para mim direto Ah, eu demoro muito para assistir a aula Como assim? A aula de 15 minutos eu demoro uma hora. Porque a pessoa vai parando e anotando nem o professor quer isso, né? É. A pessoa fala, deixa eu terminar a frase aqui deixa eu... não fica me interrompendo. Se eu tivesse ali, ele ia falar peraí, está me cansando essa barazona toda hora você para, assim, eu gravei. É. Exatamente. E aí tem até uma ferramenta que a gente usa para anotação na aula eu te explico depois, é o CAD que a gente usa bastante. Aí a pessoa foi, fez ali as anotações da aula então não fez o material didático não resumindo, fez algumas anotações e ela tem a tranquilidade que ela conhece o material didático dela Muitas vezes o desespero da pessoa querer anotar tudo é porque ela acha que ela não vai achar aquela informação em nenhum outro lugar Então, peraí, eu sei eu sei que aqui fala de adjunto eu sei que aqui fala do aposto eu sei que aqui fala... Mas eu vou anotando como uma forma de manter minha atenção ali naquele momento Aí eu fiz a recuperação vale a pena fazer ali no caso de vestibular, né? a gente fala de 10 a 12 questões de fixação não faz sentido fazer 50 do mesmo assunto e é bom dar uma pausa Geralmente, quando a gente pensa no tempo que a gente demora para ter um estado de concentração e o tempo que tem uma fadiga mental o pomodoro, que muita gente fala ele costuma ser curto A gente falou sobre isso agora há pouco Ele costuma ser curto a não ser quando a pessoa nossa, eu estou começando a estudar eu tenho muita dificuldade ou para a física eu tenho muita dificuldade Então, tudo bem Mas tem muita evidência de que, por exemplo uns 50 minutos e 10 minutos de intervalo ou uma hora e 20 20 minutos de intervalo são bons períodos O modo focado ele é muito importante e o período de pausa também é muito importante Só que tem uma pegadinha aí que a gente não sabe mais fazer pausa A gente fica no celular, né? Tem um estudo o que eles fizeram? As pessoas estudavam por um período e depois elas tinham seis minutos de pausa Algumas pessoas ficavam ali à toa e podiam fazer qualquer coisa e as outras pessoas ficavam vendo imagens nesse período de seis minutos E aí depois eles foram ver o que elas se lembravam do período de estudos e aí quem ficou vendo as imagens se lembrava metade do que as pessoas que fizeram a pausa mesmo Porque a gente tem o input está vindo ali um tanto de informação Chegou a hora da pausa não é hora de eu ter mais informação de eu ver a vida da galera E aí eu vou pro Instagram vou pro TikTok eu vou pro YouTube eu vou colocar mais informações e eu acho que eu estou numa pausa Não estou numa pausa Então a gente precisa ter uma pausa que não tem foco atencional Que eu estou fazendo alguma coisa que eu não preciso de ter o foco ali Pode ser brincar com o cachorro brincar com a criança pode ser ficar deitado pode ser lavar a louça Aí você fala estou na pausa disso tudo aqui vou lavar a louça A gente chama de desfocagem deliberada É intencionalmente desfocar de algo que não requer atenção focada Tipo ficar vendo imagem ou ficar dando curtida lá no Instagram no TikTok seja lá onde for ainda continua o mesmo ponto focal Exatamente O mesmo modo de foco pro seu cérebro É E aí a pessoa está focando em alguma coisa E esse é um problema hoje A pessoa estuda muito Aí ela não sabe descansar e ela não sabe o que fazer nos períodos de pausa Então a gente não tem período de pausa não tem período de descanso Aí ela está estudando não está tendo resultado O que ela faz? Estuda mais Contrata uma nova plataforma estuda mais isso desde a escola O mais comum na escola quando a pessoa não está tendo resultado é o pai, a mãe, a escola indicar uma aula particular Um professor particular Não é? Ó Então a pessoa tem a aula mas ela não está dormindo o corpo dela não está ativo ela não faz pausa durante o estudo Ela estuda só de forma passiva E aí o que que ela e aí não está tendo nota boa O que que ela faz? Mais aula particular E aí ela continua assim Não está tendo resultado O que ela faz? Mais aula particular E mais aula particular E aí se a gente vai mudando esses pontos Eu falo muito com os meus alunos falo que a aprovação mora nos detalhes E a gente vai cuidando desses detalhes da pausa do sono do jeito de estudar e a aprovação é consequência Então a gente não foi ensinada a estudar a ter pausa e descansar Quando a gente ajusta esses pontos o conteúdo ele entra com a importância que ele tem mas desde que a gente tem uma base preparada para isso E muita gente não fala porque assim existe um mito também e eu acho que você já explicou a sua fala já aponta para isso mas é interessante falar porque tem muita gente que fala assim não é só sentar e estudar Tem um meme que é bundinha na cadeira método infalível para aprovação odeio esse meme E aí então mas aí cria-se porque eu acho que é uma coisa natural a pessoa acha que não é só fazer na força e isso a gente faz em todas as áreas da vida a sensação que eu tenho é que a gente faz isso em todas as áreas a gente acha que só na força do braço a gente dificilmente paga consultoria eu treinei muito tempo a academia de uma maneira errada que me prejudicou por exemplo eu fiquei com o ombro um pouco que eu jogo tênis tão bem é uma deficiência que me facilitou e aí mas tipo assim porque eu achava que o cara não ah esse cara não sabe fazer esse treino o cara só estudou para fazer isso e aí eu queria fazer o meu treino ah não isso aqui é tipo assim é só para o peso aqui que vai dar certo é mais ou menos o mesmo pensamento o que você fala para essas pessoas que defendem essa ideia de que basta sentar a bundinha na cadeira e estudar então é a mesma coisa quando a gente chega a pessoa que quer emagrecer aí você fala ah é só fechar a boca e fazer atividade física ou a pessoa que está endividada você fala ah é só você gastar menos do que você ganha e começar a investir para a pessoa que está vendo de fora é assim né e até interessante uma vez eu estava com tinha uma aluna minha e o pai dela né eles foram lá no escritório e aí ele está falando é só estudar aí eu falei tem um outro ponto né quando a gente vê uma pessoa por exemplo que quer emagrecer ou quer fazer atividade física não é só ir na academia não é só ir na academia não é só ir ele fala é mesmo mas eu nunca consegui na academia aí para ele aí você vai virar aí é diferente é aí ele pensa poxa então não é só isso claro então é muito essa conscientização e muitas vezes o aluno ele não tem essa consciência ele também acha que é isso que é só estudar mas quando ele percebe que tem outras coisas ali que não adianta eu sentar e estudar se eu estudo e esqueço não adianta eu sentar e estudar se na hora da prova eu não consigo colocar as coisas ali não adianta eu sentar e estudar se eu tenho medo de errar e aí eu sempre vou escolher as matérias que eu tenho facilidade então é claro que o sentar e estudar ele é importante assim como o conteúdo é importante agora tem outros pontos ali que são da estratégia igual a questão ah não adianta eu pensar que é só ir na academia e comer mas espera aí quando eu estou cansada e quando eu estou frustrada e como que eu faço para eu continuar na academia e como que eu faço para eu continuar na academia e como que eu faço para ir quando eu estou sem vontade e quando eu estou fazendo e quando eu parei uma semana para eu retomar então a gente tem outros pontos ali que valem para todas as áreas é no fim quase tudo né a gente tem desafios né para manter uma consciência de alguma atividade e só pela força de vontade não é tão simples assim se fosse assim estava todo mundo né é todo mundo que sentou algum dia na academia tem gente que está há anos eu lembro de uma pessoa que foi uma das primeiras pessoas que falaram de concurso para mim e ela estudava de uma maneira bem peculiar ela pegou a constituição federal constituição federal se você fosse pegar os artigos assim quase uma postila dessa aqui né o artigo 5º tem 78 incisos é muito grande e aí ela passava limpo eu comecei a fazer isso uma vez você começou quando você não era aluna dele eu não era aluna dele agora a gente já apontou isso e aí e aí ela passava limpo essa postila ela escrevia e tal e onde ela me falou que eu já tinha passado a constituição federal duas vezes aí você me pergunta cara faltou motivação e vontade para essa pessoa claro que não porque é gigante é você escrever sei lá é mais que um caderno de 10 matérias se você escrever manuscrito é muito grande é muito mais então tipo assim é óbvio que tinha muita vontade mas é um método extremamente ineficaz é passar limpo ela ficava olhando e anotando olhando e anotando é tipo garantir que você não vai reter nenhum ponto daquela informação essa é fazer isso ou vai pegar alguma coisa muito perdida ali porque simplesmente você desliga o cérebro vira uma atividade manual muito mais você lê e reproduz mas é triste porque a pessoa tem esforço ela tem tempo ela tem dedicação ela abriu mão de várias coisas e ela deveria saber estudar se a gente fosse pensar nisso porque ela ficou 14 anos na escola só que a pessoa sai sem ter a mínima noção eu fiquei um a mais hoje é 14? ah não os 14 na nossa época eu fiquei 15 mas é porque eu gostava da escola não foi porque eu fui aprovado não não os 13, 14 anos se eu pensar ali do primeiro período segundo, terceiro eu acabei ficando um pouco mais mas assim porque você gostava da escola eu gostava a escola gostava muito mas aí a pessoa sai sem saber lidar com o erro quando na escola tem muito isso vai mal na prova dobra a pontinha da prova enfia no fundo da mochila e finge que aquilo nunca aconteceu total e aí a pessoa fica assim ela faz simulado e não quer corrigir ou ela fala não, eu vou fazer simulado só quando eu terminar a matéria toda porque se eu fizer agora eu vou mal é então aí a gente não tem essa ideia de falar peraí mas se eu for mal e daí? e daí se eu for mal? se eu for mal eu vou pegar e vou fazer isso aqui vou olhar porque eu preciso melhorar agora você está nessa época de prova aí direto eu recebo mensagem ah eu acho que eu não vou fazer a prova tal porque eu não estudei tanto vem cada motivo pertinente vem motivo razoável às vezes vem muito que é assim ah não vou fazer porque eu não terminei mas vem motivo assim ah porque se eu fizer esse ano o cérebro nossa mente ela é complexa se eu não fizer esse ano o ano que vem meu irmão vai entrar a gente faz faculdade junto sabe as viagens assim não é no concurso acontece isso porque eu não vou fazer esse porque também agora aqui no estado de São Paulo eu tenho muita vontade de morar em Minas e aí vai abrir o de Minas mas o que tem uma coisa com a outra faz esse e faz o de Minas também e chega um momento que a pessoa se inscreveu a prova é na semana e ela fala ah eu não vou porque eu não terminei tudo eu não terminei todos os livros e aí eu acho que eu não vou passar mesmo e tem até uma uma história que eu conto muito para os meus alunos inclusive eu aprendi a história num dos livros que fala sobre estoicismo que é o obstáculo é o caminho ele fala do Tommy John Ryan Holiday isso né do Tommy John que foi um arremessador de beisebol por 26 temporadas e aí deu tudo errado com ele o que acontece com todo mundo ele teve uma lesão no braço que era chamada de lesão do braço morto que quando tinha lesão não voltava a jogar mais aí depois ele era chamado de muito velho ele ficou na reserva um tanto de coisa e aí quando ele teve essa lesão ele falou assim não tem alguma coisa que eu posso fazer eles falaram ah tem uma cirurgia experimental que se você fizer fizer fisioterapia reabilitação pode ser que dê certo e aí ele usava como lema ele sempre falava assim não tem alguma chance falaram tem então merece 100% do meu comprometimento ele falou e sim a cirurgia não sei a cirurgia não tem e eu falo muito isso com os meus alunos você fez o primeiro dia de prova nossa eu acho que eu não fui bem mas eu tenho alguma chance tenho né no segundo dia então eu vou com 100% de comprometimento e aí a prova até a prova da Unesp mas eu não estudei muito bem tá bom se você for você tem alguma chance tenho e se você não for não for é zero aí é onde você tem 100% de chance mas eu não vou porque eu tenho medo de não passar porque eu acho que não vai adiantar mas peraí eu tenho chance tenho chance então eu vou e vou dar o meu melhor ali vou fazer meu 100% então a gente trabalha muito isso não eu errei 4 gabaritos aqui tá bom mas eu ainda tenho chance tenho então eu vou com 100% de comprometimento nisso melhor que você pode até o final então eu vou